E daí é que se cria essa situação que vincula a você, a questão lá da região do Vale do Ribeira, de um centro de treinamento que vocês tinham lá, que é a VTR. A VTR é bom lembrar as pessoas também, digamos, a pessoa mais conhecida da VTR era o Capitão Lamarca, que virou filme de Sérgio Rezende depois. E o que correu? Você foi preso, torturado e ficou essa história de que você teria, então, entregue, teria informado aos torturadores, às forças da repressão na época, da localização desse campo de treinamento lá, até que é a Cupiranga. E, inclusive, você, quando houve um sequestro em São Paulo, mais um sequestro, não aquele primeiro, não aquele primeiro, mas o segundo sequestro que foi feito justamente para libertar gente da luta armada que estava sendo torturada e tudo, você não foi libertado, você não foi escolhido para ser libertado. E isso, então, criou essa coisa que você teria entregue, essa posição lá, e prejudicado os seus companheiros. E você, durante muitos anos, lutou, batalhou para apresentar a tua versão dos fatos, até o ponto que hoje, eu tenho a impressão que você foi bem sucedido nisso, quer dizer, hoje, as pessoas mudaram o seu discurso em relação a você. Falei bem? Eu falei tudo bem? É isso aí. É que é o seguinte, no final de 69, a VPR resolveu instalar uma escola de guerrilha, na altura do quilômetro 254 da BR-116. Que é a que liga São Paulo-Curitino. É, e exatamente próximo à cidade de Jacopiranga. Aí, fomos lá em cinco pessoas, era o Capitão Lamarca, o Massafume, eu, Eduardo Fujimori, Edimundo Fujimori, e o Sr. Laveca, que era uma pessoa idosa já, e fazia a imagem de ser um cação, um caseiro lá, para dar, mantar uma fachada lá. E nosso papel era ver se aquele lugar servia. Então, passamos lá um mês e meio, conhecendo a região, nos entrosando com moradores, percorrendo os caminhos, e constatamos um monte de defeitos. Era perto da rodovia, se treinássemos os tiros, se eu viria da rodovia, vira e mexe, a gente topava com pessoas estranhas, pessoas que iam pegar palmito na mata, pessoas que estavam caçando. Então, a gente tinha que esconder, se tinha algum armamento, tinha que esconder rápido. Nós vimos que era totalmente inadequado, e então, aquela área foi desarticulada, e foi transferido para uma segunda área. Nesse momento, duas pessoas saíram, eu estava muito abalado, porque com a morte de um dos companheiros que eu levei para dentro da organização, como líder do meu grupo, e era jovem, mais jovem que eu, inclusive, Você tinha 19 anos nessa época? Eu tinha... Você tinha 18 ou 19 nessa época? Eu tinha acabado de fazer 19, e o Eremias, Eremias de 18, tinha 18. Ele morreu numa situação assim, que me deixou sentindo muito culpado, porque foi inútil. Ele estava cercado, ele não sabia de nada de muito importante, deveria ter se entregue, porque ele não era um líder, seria torturado e tal, mas sobreviveria, né? E preferiu reagir, e acabaram dilacerando o corpo dele, 35 tiros, uma bestialidade terrível, né? Então, eu me senti muito culpado, né? Exatamente porque ele... A reação foi meio imatura. Então, eu senti a necessidade de estar perto, de poder... Se houvesse uma possibilidade, ainda evitar que coisas assim acontecessem com as pessoas. Aí você voltou lá de Jacupiranga para São Paulo, então? Sim, eu voltei para São Paulo, e também o Massafume e o Shinaga, que queria sair da luta. Ele saiu da organização e eu saí do trabalho rural. E nós dois voltamos com a impressão que o Lamarca tinha ensejado de que a área seria lá para o sul, provavelmente no Paraná, em região que estava havendo conflitos rurais. Então, ele saia de manhã lá, cedinho, seis da manhã, voltava às oito da noite, ele e o motorista se queixando, borra, andamos demais, estamos descadeirados, cansosos, ok? No fim, ao cabo e ao rabo, na verdade, era dezoito quilômetros de distância só. Mas nós voltamos lá para a cidade pensando que era trezentos quilômetros de distância e não dezoito. Então, aí quando fui preso, a repressão era extremamente brutal no primeiro momento. Eu que sabia que lá fora... Você foi preso, torturado e... A organização está tentando recompor tudo e anular qualquer coisa que a gente pudesse informar. Então, eles vêm com um choque, pau de arara, espancamentos de todo tipo, assim como vários se espancados por seis, assim, numa roda. Eles tentavam desnortear, tentavam de toda maneira arrancar informação rapidamente. E nesses pontos, que as pessoas se viam obrigadas a enganar, a enrolar, a dar pistas falsas, a jogar em direções erradas. Era um estratagema que acabava se recorrendo para poder respirar. O tempo que eles vão atrás desse negócio é um tempo que a gente ganhava. Porque aí também tinha outras pessoas sendo presas e tal. E outros passados torturantes ficavam recuperando o fôlego até eles chegarem a alguma outra conclusão e tal. Quer dizer, era uma pausa para respirar. E eu joguei nessa direção da área abandonada. E aí, depois eu fui perceber que eu tinha levado a fama de ter entregue a área real. Isso quando eu estava preso, quando eu estava sem poder me defender, sem ter como fazer chegar a minha versão. Então, um mês depois, houve o sequestro do embaixador alemão. Von Halleben. Von Halleben. E aí eu não fui colocado na lista. Aí, evidentemente, como não era ingênuo, eu já adivinhei que alguma coisa desse tipo pudesse ter ocorrido. Que eu estava sendo levando uma culpa. Então, foi muito trágico, né? Que a partir daí fui mais torturado ainda. O que passou... Passou uma paulazinha. Mas eu quero falar uma coisa aqui. É que essa questão que o Celso está falando aqui agora tem a ver com uma outra questão, que é a seguinte. Eu assisti um documentário no Canal Brasil há alguns meses. E o que me chamou a atenção foi uma pessoa justamente acusando o Celso de ter sido dedo duro, de ter entregue esse lugar. O que, hoje em dia, todo mundo sabe que o Celso não fez. Então, eu achei que... E a gente achou que era... Que a gente tinha que ouvir você. Que a gente tinha que ouvir você. Não sabe nada. Então eu faço. Obrigado.